Os dois passaram pelo Corinthians em categorias diferentes. Agora, eles fazem parte de uma nova geração do futsal. O Neguinho representa o Pato e o Leandro Lino, o Magnus Futsal. Eu acho que é uma geração muito boa, uma geração com os pés no chão, que sabe muito bem o que quer. Eu posso dizer muito bem isso, porque eu convivi com essas novas gerações. Então, o pessoal sabe muito bem o que quer, como eu disse, tem os pés no chão e tem um futuro brilhante pela frente. A nova geração que está vindo, a gente acompanha. Eu brinco sempre com o Lino e isso, quando eu estava no Corinthians, ele era sub-20, ainda era o meu primeiro ano de adulto. Eu vi ele chegando, vi o Marcel chegando também, como viu o Rocha, como viu o Arthur. Essa nova geração que, de dois anos para cá, vem carregando esse fardo que é complicado. A gente sabe disso, que a gente está aposentando os grandes jogadores que fizeram história no Brasil e está vindo essa nova geração com uma responsabilidade muito grande. Também faço parte disso, por ser um jogador novo. E essa nova geração tem, além da grande responsabilidade, a sorte de estar sendo formada no país que é referência no futsal. O Brasil é um celeiro de grandes jogadores com potencial enorme e que vão carregar um fardo muito grande de representar uma nação, de representar o nosso esporte, que sim, é o melhor que tem hoje. O Brasil é o melhor, é o melhor, é indiscutível isso. E todo ano se produz muitos jogadores, né? E a gente acompanha isso de perto e fica feliz, cara. A gente torce que cada vez venham mais, além deles, venham mais jogadores. Tanto no futsal brasileiro como no futsal fora do Brasil, os ídolos das equipes são jogadores brasileiros. Então, aqui o Brasil, sim, é um celeiro de craques, na minha opinião, também. Hoje, se você ver um Barcelona, um Inter Movistar, com os nomes mais falados, como o Gadeia, Daniel, a Barcelona próprio Ferrão, o Léo Santana. Então, são jogadores... não é o Pozo, tem o Pito. Então, acho que são grandes jogadores do Brasil e espero que os clubes brasileiros possam continuar trazendo esses novos jogadores da base, formando novos jogadores, não só para o Brasil, mas sim para o mundo. Então, acho que, na minha opinião, o Brasil, sim, é um celeiro de craques. Além do brilhantismo, uma outra percepção que podemos ter é que se trata de uma geração extremamente ousada. Mais uma vez. Então, Lino, um recadinho para você, o pessoal está querendo fazer um desafio entre a gente, então eu vou te desafiar, você vir até a nossa casa, a gente foi lá, conseguiu um empate, o desafio é você vir até aqui, conseguir a vitória. Logicamente, dentro da quadra, com todo o respeito, como a gente sempre teve. E esperamos um confronto. Caneta, chapéu, quem levar de nós dois, vence. Fechou? Caramba, amiguinho. Amiguinho é um grande amigo meu. A gente se encontrava certo na seleção. Desafio o neguinho a ganhar com uma carretilha e fazer um gol tentando driblar o Thiago. Olha isso. É bem difícil driblar o Thiago. Parada dura para ele. Isso aí. E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL